Vamos conhecer agora o Instituto André Franco Vive, que desenvolve um ótimo trabalho com crianças e jovens de 5 a 17 anos. Eles participam de projetos de menores aprendizes e tem aulas de alfabetização, esporte, culinária e yoga, entre outras. O Instituto surgiu a partir de uma dor muito grande, que foi a morte do meu filho. Ele sofreu um acidente de carro, prestes a completar 19 anos, saiu para uma balada e ele não voltou dessa balada. Eu não sabia o que fazer com aquele sentimento. Um fio foi cortado, mas a emoção de pai e mãe, ela continua aqui. Na verdade a ideia foi do pai do André, de fazer essa instituição. Colocou nisso, que foi a maneira que ele conseguiu agarrar para ele sobreviver àquele baque inicial. E eu estava ainda muito perdida, chorosa, querendo acudir aos outros filhos, que também estavam sofrendo muito. Beijo. Todo mundo descendo. Descendo, descendo para nós. Logo depois eu comecei a me envolver. Tudo isso foi muito rápido, porque o André faleceu numa segunda-feira. Três, quatro dias depois, nós já estávamos visitando a comunidade do Jaguaré para desenvolver o projeto. Quanto tempo você está aqui no projeto? Dois anos e meio. E o que você aprende aqui? As oficinas, capoeira, informática, culinária, artes, teatro, yoga, audiovisual. Aqui no bairro eles têm uma creche, uma pré-escola, uma escola municipal e uma escola estadual. O restante do dia eles ficavam muito abandonados, essas crianças. Essa foi a razão da gente escolher esse bairro, que no Jardim da Abril. A aula que eu mais gosto é de leitura escrita. Faz análise no texto, né? Tem umas perguntas para ver o que a gente entendeu no texto. O que a gente aprendeu na aula sempre tem continuidade na outra, ou se não a gente aprende coisas novas até. Incentiva a gente de vir para cá. O retorno para quem se envolve aqui é muito grande. Cada vez que eu chego aqui de manhã, cada vez que eu estou no meu escritório, na outra unidade, batalhando para conseguir as coisas, para que o trabalho aqui possa acontecer, é uma maneira de eu dizer, Oi, André, bom dia, hello, estou aqui, estou dando o melhor de mim, estou continuando a cuidar de você, de uma maneira diferente. Essa sala aqui é onde funciona o projeto Jovem Aprendiz. Faz uma capacitação durante seis meses para os jovens entre 15 e 17 anos, para inserção no primeiro emprego. Muitos deles não têm experiência, não sabem como funciona uma empresa, como é que se divide uma empresa, como se relaciona dentro de uma empresa. E aqui, eles têm essa oportunidade de saber exatamente como é que isso funciona. Talvez não tudo, mas pelo menos vai facilitar a entrada deles no mercado de trabalho. Você vê o desenvolvimento deles, você vê a forma como eles se modificam, como eles se transformam. Temos três jovens que estavam no primeiro projeto, que é um projeto de seis a quinze anos, e que passaram por um exame de seleção que é grande, apertado. Muito gratificante passar por toda essa fase, conhecer o pessoal, não só do Instituto, mas as outras turmas do ESP, conhecer e aprender um pouco mais do que a gente já tem feito. fora do que a gente sabe. Eu não teria essa oportunidade em outro lugar, de aprender coisas que seria muito difícil eu aprender na prática, eu estou aprendendo na teoria. Sei que a gente oferece muito a eles, mas eles nos dão e muito. Todos os profissionais que trabalham aqui são contratados. Hoje em dia as crianças são muito agitadas, tem muitas atividades para fazer, tem muitas crianças ansiosas também, então a gente trabalha a respiração com elas, exercícios de pranayama, de respiração, que ajudam elas a ficarem mais calmas, mais tranquilas. E acho que uma coisa que é muito boa da que a gente trabalha na yoga é trabalhar a concentração. Você trabalhando o corpo, foco nas posturas, então quando faz os asanas. Trabalho voluntário aqui, ele existe, mas não como uma coisa diária. Temos o que nós chamamos de visitas voluntárias. Hoje eu tenho 400 nomes em vista de espera. O meu maior desafio é conseguir atender a mais crianças. O Instituto conseguiu adquirir o terreno em frente aqui da unidade. Vamos fazer uma construção semelhante a essa. Acolher mais 60 crianças entre 6 e 15 anos e mais 60 jovens de 15 a 17. Convido a você que está nos assistindo, que entre no nosso site, que conheça um pouco melhor o trabalho que a gente desenvolve, que queira marcar uma visita. Eu vou ter o maior prazer em recebê-los. Quando a gente dá amor e carinho, o retorno é muito rápido. Existe uma luz no fim do túnel. Quando Deus fecha uma porta, ele abre outra. E aí